E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim! Se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, você está no canal de arte do Rodrigo Monteiro. Hoje nós temos uma atividade aqui no canal um pouco diferente. Você que já é inscrito, você que já me segue, já conhece aí os conteúdos desse canal, sabe que eu sempre trago para você que nunca pintou, para você que gosta de fazer atividades artísticas aí na sua casa, eu sempre trago uma atividade para vocês. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos fazer uma pintura sobre a superfície de drywall, sobre o drywall. Se você não sabe, o drywall é uma placa de gesso muito utilizada na construção civil. O drywall basicamente é um tipo de um gesso compactado, prensado, revestido por uma película de papel. E é muito comum na construção civil para fazer forros de teto, para fazer divisórias e parede. Fiz uma obra aqui em casa e sobrou uns pedaços de drywall. E para não jogar fora, eu resolvi fazer uma pintura sobre essa superfície. E como nós sempre fazemos aqui atividade utilizando a tinta de parede, nós vamos fazer da mesma forma. Nós vamos fazer uma pintura sobre o drywall utilizando a tinta de parede. E eu quero convidar você a participar dos processos de criação dessa pintura. Eu quero que você seja muito bem-vindo e vamos lá para mais essa atividade aqui no canal. Só para que você possa entender o que é uma placa de drywall, essa daqui, isso aqui é uma placa de drywall. Você vê que aqui, no meio dela, deixa eu fazer aqui, melhorar a imagem aqui. Você vê que aqui, isso aqui é gesso. Se você passar o dedo, é gesso. Então, aqui você tem uma película de papel e o gesso prensado. Como eu falei, é uma placa que tem, eu acredito que deva ter aí um centímetro de espessura. E ela tem esse papel aqui cinza, né? Parece um papel de pão, assim esquentado, que reveste os dois lados. Tanto a parte de trás como aqui da frente. E essa é a superfície do drywall. Você vê que ela está um pouco manchada aqui, ó. Quando a gente utilizou a peça, então manchou algumas partes aqui, ó. Isso aqui é uma mancha que tem. Então, nós vamos utilizar aqui, essa fita crepe. Temos aqui uma fita crepe. Eu vou passar aqui essa fita crepe, para evitar que está saindo essa poeira aqui. E depois eu vou aplicar um fundo, só para tirar essas manchas escuras aqui, da superfície do drywall. Vou preparar essa peça. E vamos dar início, então, aí a pintura. Eu vou fazer aqui uma paisagem, que é uma pintura muito simples. Que vocês possam também estar acompanhando aí. Que vocês possam também estar acompanhando aí. Pessoal, esse é o material que eu vou estar utilizando aí, para nós fazermos essa pintura, nessa placa de drywall. Aqui são alguns pincéis, que eu devo estar utilizando. Geralmente, eu costumo usar apenas alguns, não vou usar tudo isso. Mas vou deixar aqui ao lado. Aqui nesse pote, eu tenho um latex, que é o latex branco. Látex é a tinta de pintar parede, tá bom? E aqui ao lado, eu tenho uns florantes. É xadrez. Aqui estão as cores primárias. Amarelo. Azul. Esse aqui é o vermelho. E aqui eu tenho o preto. Então, esse vai ser o material que nós vamos utilizar. E vocês estão vendo aí a tela de drywall. Que eu já secou a pintura, né? Que nós, o fundo melhor, o fundo que nós aplicamos aí na tela de drywall, já secou. E eu já posicionei ela ali no cavalete. Esse é o cavalete que eu fiz, tá? Foi o cavalete que eu confeccionei. Aqui eu tenho papel. Essa bobina de papel, que não é papel toalha, tá? É uma bobina de papel que eu compro, específica. Então, eu compro esse tamanho de bobina aqui, ó. Pra poder fazer a limpeza. Então, papel toalha não rende, né? Então, eu utilizo esse material. Então, a tela já tá posicionada aí. E os materiais, eu vou usar como se fosse na paleta, né? Então, aqui tem uma bandejinha, né? De acrílico. Que eu vou fazer dessa forma. Aqui eu vou colocar a tinta. Tinta branca. E a pigmentação. Deixa eu ver se consigo abrir aqui com a mão só. Pera aí. Isso. Agora sim, já abri. Então, aqui tá a tinta. Esse aqui é o látex. Você vê que ele tá bem grosso. Eu não diluí ele ainda. E aqui eu vou colocar a pigmentação aqui ao lado. Deixa eu mudar de mão aqui. E as misturas que vocês vão ver eu fazendo vai ser feita assim. Tá? Aqui eu já estou preparando aqui o céu. Nós vamos fazer uma paisagem aí nessa placa de drywall. Então, vai ser preparado dessa forma. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto